Fala galera, a partida de hoje foi num CQB fechado por conta da tempestade que deu E eu e uma galera do Max Side of the Force resolvemos jogar num CQB fechado, espero que vocês gostem do vídeo Vamos lá, vamos lá O que é o que é? Morto! 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 Por essa semana é isso galera, espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até semana que vem. Que engraçado, passa rápido. Nossa, muito bom cara essa cara.